Olá, meus amigos, sou Evandro Padovani, secretário de Agricultura do Estado. Estamos aqui na propriedade da família Bento, em Cacoal, com o nosso campeão de cafés de qualidade, o nosso vice-governador Jodan, o presidente Luciano Brandão da EMATER e o nosso engenheiro agrônomo Janderson, o nosso coordenador com café. E aqui a gente vai aproveitar esse momento que o governador acabou de lançar a abertura oficial da colheita do café, passar para vocês um recadinho importante da importância do cafeicultor colher no ponto ideal, para ele ter ganho de qualidade, de peso. É isso, Janderson? É isso mesmo, secretário. O café colhido maduro, além de melhoria de qualidade, porque você tem aí mais doçura, mais atributos sensoriais, esse café você ganha em rendimento. E aí o nosso vice-governador, que também é cafeicultor, tem propriedade para falar sobre isso. É isso, senhor? Sim. Colhendo o café maduro, esse aqui está praticamente 100% maduro, mas ele já estando de 70% acima, já é muito bom. Nós vamos ter uma rentabilidade de 10% a 15% a mais e além do mais, colhendo maduro, nós vamos ter todas as qualidades do café, todos os sabores e toda a condição de um café que pode dar uma bebida e agregar valor, que é o que nos interessa para os nossos pequenos agricultores da agricultura familiar. Presidente Luciano. Exatamente. Hoje se inicia a colheita oficial do café no estado de Rondônia, mas, senhores produtores, se atentam para essa dica. Colher o café acima de 80% de maduro, nessas condições aqui, vocês devem analisar, independente da data do início da colheita. Ronaldo, concorda? Isso, médico. A gente está aqui como produtor, a dica que eu dou para todos os produtores, põe um café dessa forma, que você vai ter a rentabilidade, você vai ter um café uniforme, você vai ter uma bebida formalizada e tudo que esse grão produziu durante esse tempo, ele está formalizado na bebida final. Então, é a dica que eu dou. Rentabilidade e renda liberada também no curso. Viva a agricultura de Rondônia! Boa colheita! Boa colheita!